Fala galera da POP ART, aqui é Bernardo do Rio de Janeiro, acabei de receber de vocês a skin do Persona 5, coloquei aqui, ficou show de bola, como vocês estão vendo aqui, acabei de fazer a aplicação aqui, tem que ter um pouquinho de paciência, mas aí, muito bom o produto, gostei porque o meu Play estava um pouquinho arranhado em cima, devia eu ficar mudando da sala para o quarto aqui do computador, mas pô, então de parabéns aí pelo produto, vocês estão vendo aqui a skin está aplicada, show de bola, tá? Recomendo vocês aí, bom trabalho para vocês aí, deixa eu mostrar aqui o outro lado rapidinho, como ficou bom, então recomendo aí o produto de vocês, tá? Parabéns pelo trabalho, até a próxima!